Libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Quicando molinho que nem um slime Cê clou de sabor, ninguém nunca sabe O mais importante é se divertir Solta logo esse beat, vem cá, sacudir! Libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Mão na cintura, a mão no chão Foz maluca, agora o chão é lava, eu quero ver sair do chão Na minha comeia não tem preguiçoso Chega mais pessoa pra começar tudo de novo Libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Quicando molinho que nem um slime Cê clou de sabor, ninguém nunca sabe O mais importante é se divertir Solta logo esse beat, vem cá, sacudir! Libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Mão na cintura, a mão no chão Foz maluca, agora o chão é lava, eu quero ver sair do chão Na minha comeia não tem preguiçoso Chega mais pessoa pra começar tudo de novo Libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Libera a energia, estou chegando pra essa brincadeira Hoje é dia de alegria e diversão Eu sou a Dudinha convocando a galerinha inteira Hoje é dia de abelhinha e zangão Legenda Adriana Zanotto